Viemos pegar a nova máquina, o novo protagonista da turma do quadriciclo com vocês, C-Force 1000 cilindradas. A partir de agora, o bicho pega de novo. Vocês viram aí um ano de pau de cacete que foi dado no C-Force 625, testado e aprovado pela turma do quadriciclo. E agora, tomando o quadriciclo, vai de mil, papai. Mil, mil cilindradas. Muita máquina. Vamos ver se o piloto aqui é bom para tomar uma máquina como essa. É pressão, papai. Tomando o quadriciclo noco lá no Brasil, agora de CFMoto, C-Force 1000 cilindradas. Chama na pressão. Dá moral, papai. E aí Música 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 Fala meus amigos quadrilheiros, vocês viram aí no detalhe O C-Force em mil cilindradas A partir de hoje, a turma do quadriciclo é C-Force mil papai São 85 cavalos de pura potência Bloquete diferencial Um espetáculo esse quadriciclo E a partir de agora, vou passar a temporada de 2022 com ele E você terá a oportunidade de conhecer um pouco mais deste quadriciclo aqui E como foi no 625, de fato, mostrar para o Brasil Com avaliação inteiramente imparcial Para você que está do outro lado da tela Então, a partir de agora, quem vai levar pau é ele papai Se fosse mil cilindradas aí, chama na pressão Turma do quadriciclo maior canal do Brasil Dá moral, chama papai Música É show papai Quadriciclo novo Quadriciclo novo, revoke, trajano, novo zero Tudo novo aqui, tudo quadriciclo É o maior canal do Brasil De quadriciclo novo, revoke novo, chama na pressão Vamos embora Música Música Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.